Música Bom dia pessoal Eu estou postando nesse vídeo aí hoje Um esquema de como ligar o módulo TTL Na entrada, na saída PWM do Shield CNC Que tem lá na minha maquininha Um amigo do canal aí Questionou com relação se a máquina Conseguia gravar fotos ou não conseguia Então Como eu consegui aqui fazer com que a minha máquina gravasse fotos Eu vou postar aí esse vídeo De antemão eu já vou pedindo desculpa pra vocês Porque Eu não consegui fazer um vídeo breve Pra explicar todo o procedimento Então o vídeo vai ficar um pouco extenso Peço aí a compreensão de vocês Mas eu acredito Que vai ajudar bastante gente Que está interessado Em montar uma gravadora laser Pra poder gravar fotos aí Beleza? Eu procurei aí conteúdo de ajuda No próprio YouTube Não tem muita coisa Então eu fui pesquisar Em sites fora do YouTube Encontrei lá no Stroke Tables Algumas informações interessantes Que eu apliquei no meu equipamento aqui Que funcionou E então eu vou compartilhar com vocês aí Beleza? Se você no final do vídeo Tiver gostado Tiver ajudado de alguma forma Deixe aí o seu like Se inscreva no nosso canal Tá? Poste seu comentário aí E a gente está sempre à disposição Beleza? Vamos lá então Valeu! Boa tarde galerinha Sou Ney Ribeiro E a pedido de um amigo aí Que deixou um comentário no vídeo da Na gravadora Laser Mini CNC aí É... Ele tem algumas dúvidas Com relação aí Se a máquina É capaz de gravar fotos ou não né Essa maquininha aqui Aquela que já apareceu no vídeo anterior aí É... Ele está com algumas dúvidas né Se a máquina é capaz de gravar fotos ou não Então conforme eu expliquei no vídeo anterior Da forma como a máquina estava ligada Ela não conseguia gravar fotos Eu até tentei aqui Está aqui uma que eu tentei aqui Ficou uma bagunça Porque ela suja muito o negócio aqui E não dá um... Não dá uma definição legal Por quê? Porque ela estava chaveando Uma plaquinha com o MOSFET que eu coloquei Então ela ligava e desligava o Laser É... Isso aqui foi... É... Mapeado em pontos né Então ela ficava... Queimando com a potência 100% sempre o Laser Então não dá um acabamento legal Não fica legal Porém... O módulo Laser Ele tem esse cara aqui ó Esse Driver Ele vem aqui nessa caixinha E esse Driver Ele faz modulação TTL Desse cara aqui Ou seja O que vem a ser a modulação TTL É... Lá da placa do CNC Shield É... Existe um recurso Que eu consigo fazer Com que venha um sinal PWM Para esse Driver TTL Então tá aqui a plaquinha Ligar o flash aqui Para ver melhor Tá aqui a plaquinha Tirar esse cabo daqui Pronto Então o que que acontece Esse aqui era o módulo Ou... A plaquinha com o MOSFET Que eu tinha colocado até então né MOSFET Zinho Só para chaviar o módulo O que que eu fiz na verdade Na entrada TTL lá do Driver Eu liguei os mesmos pinos Que estavam vindo aqui Para disparar o gate aqui do Do... MOSFET Então tem aqui um O GND Ligado aqui GND E o outro Que vai para o positivo Lá da entrada TTL do Driver Tá ligado no Z mais aqui Ok? Então é... É simples Eu só deixei de ligar nesse MOSFET aqui E passei a ligar Tá aqui ó Vamos acompanhar o cabo Tá fazendo uma volta aqui Tá fazendo uma volta aqui Certo? Tá fazendo uma volta Vindo aqui Tá entrando aqui ó Eu vou desmontar esse cara aqui Pra vocês verem Verem como é que tá lá dentro Ok? Bom, tá aqui ó Esse aqui é o módulozinho O Driver Que faz a modulação TTL aqui Então esse cabo que eu Eu tava mostrando aqui Aqui eu tenho um ajudante hoje Aqui meu filhinho Vinícius Tá me ajudando Tá Então aqui ó Ele... O cabo que eu liguei aqui Esse cabo aqui ó Tá vindo aqui Ele está ligado Segura aqui pro par Por favor Isso Tá ligado aqui Na entrada TTL Tá lá Aqui só pra vocês Terem uma noção Padrão Tá sempre o positivo Do lado direito E o GND Tá vindo do lado esquerdo Esse daqui também O positivo do lado direito O GND do lado esquerdo E esse daqui também O positivo do lado direito E o GND do lado esquerdo Porém Eu liguei desse jeito aqui O positivo do lado direito E o GND do lado esquerdo Não funcionou O módulo ficava ligado direto Não desligava nunca Aí eu falei Seja o que Deus quiser Porque nessa placa aqui Especial Não tem nenhuma descrição De que lado que vai O positivo E qual lado que vem O GND Aí eu inverti esse cara E ele já passou funcionando Então Como eu tava falando O sinal vem lá Da placa do CNC Shield O GND E o Z mais Da placa Ok Eu tô aqui com Com O cara aqui aberto Esse módulozinho Que tem na minha placa É igualzinho A esse módulo aqui Igualzinho Tá vendo Esse módulo aqui Pode alimentar Pode alimentar aí Um módulo Laser de até 1 watts de potência Eu tenho aqui Uma Uma figurinha aqui Do CNC Shield Então Como é que você vai Alimentar Na entrada TTL Do módulo Você vai ligar Esse GND Esse GND aqui E esse pino aqui Primeiro dessa carreira De branco O Z mais Entendeu Você vai fazer Essa ligação E pronto Não precisa ligar Mais nada Você vai ligar Os 12 volts Também né A fonte No seu driver Pra poder alimentar Então você liga A fonte aqui E fica tudo certo Eu coloquei Essa fita aqui Porque pra poder Fazer a passagem Desse cabo A ligação Eu tive que tirar Esse Essa plaquinha Colada aqui dentro E depois ela ficou Meio que solta Beleza Então é o seguinte Até aí Tudo bem Então Não tem segredo A ligação Elétrica Do driver É muito fácil Fazer Tá O esquema Agora é o seguinte Pra conseguir Gravar fotos Eu preciso De um software Que faça A Rasterização Da imagem Pra poder Variar A potência Do laser Se não Ela vai ficar Desse jeito Aqui Só pra vocês Terem uma noção Eu fiz Alguns testes Aqui A primeira vez Que eu comecei A gravar Eu comecei A gravar Aqui E o módulo Não desligava Aqui Que nesse pedacinho Foi quando Eu Eu percebi Que o A modulação A polaridade Da modulação TTL Estava invertida Aí eu fui lá Troquei A polaridade Aí eu ia começar A gravar Uma bolinha Aqui Aí eu percebi Que começou A funcionar Ele começava Fraquinho Depois ficava Forte Desligava Falei Beleza Então Dá pra Começar Mexendo Aí eu vim E comecei Aqui de novo Só que aí Começou Com muito Escuro Aqui no meio Começou Muito escuro Aqui já é Coisa de software Eu vou mostrar Pra vocês O programa Que eu estou Usando Pra poder Fazer A A rasterização Dessas imagens Aqui Aí aqui Ela começou A rasterizar Só que A potência Máxima Ainda estava Muito alta A mínima Estava razoável A máxima Muito alta E aí eu comecei A fazer Alguns ajustes Então eu fiz Um ajuste Aqui Outro aqui Outro aqui Um outro aqui Que já ficou Quase bom Certo E por último Esse cara Aqui Esse ajuste Aqui Esse aqui Ficou melhorzinho Pra essa imagem Aqui Beleza Então quer dizer Respondendo A pergunta Do amigo Lá O Fabiano A máquina É capaz De gravar Fotos Beleza Tem uma outra Que eu fiz Depois Aqui Aqui Uma foto De um tigre Aqui Escrevi Aqui Facamp 2017 Engenharia Eletrônica E tal E aqui Eu dei Uma melhorada Na potência Dela Eu achei Que ficou Muito fraco Aí eu fui Lá Fiz um ajuste Gravei De novo Daqui Essa aqui Já ficou Mais top Ficou bacana Certo Então é assim No software Você vai brincar Bastante Até descobrir Uma Uma potência Que te atenda Beleza Mas é Depois que você fez A ligação elétrica Do driver Lá na máquina Ligou o driver Aí você vai vir Pro software Qual é o software Que eu uso Pra fazer A rasterização Da imagem Vou mostrar Aqui pra vocês É esse software Aqui 3dp burner Image Image 2gcode Acho que é isso 3dp burner Image 2gcode Esse software Ele é um software De Open Source Que fala Software livre De uso Livre Deixa eu ver Se é Antes de falar Qualquer besteira Deixa eu ver Se é isso mesmo Eu tenho Uma gravadora Não lembro Onde foi Que eu peguei Esse software Deixa eu colocar O nome inteiro Do software Aqui Aqui Eu não sei Nem onde eu peguei Esse software Agora vai Bom pessoal Acabei encontrando Aqui onde foi Que eu achei Aquele software 3dp burner Image Image 2gcode E aí Foi O software Que me ajudou O site Que me ajudou A montar A minha maquininha Foi o Instructables Aqui Tem um projeto Aqui Que é uma Laser em grave A cor do hino Tem todo material Tudo mais Essa é uma Máquina feita De perfil De alumínio Com correio GT2 Então quer dizer Essa máquina Aqui Você coloca Um laser Mais potente Aqui Ela corre Bem mais rápido Faz uma gravação Muito mais rápido Entendeu Então está aqui Toda a lista De materiais Tudo certinho E foi E aqui Inclusive Tem um esquema Elétrico Do CNC Shield Para você Ligar A sua Maquininha Tem uma Fonte Aqui O módulo Laser A saída Dele Aqui Tem de curso Aqui É a parte Da Modulação TTL Você vai pegar Um GND Essa barrinha Do lado de cá É tudo GND Ou esse outro pino Aqui Também é GND E você vai pegar Os E mais Para ligar aqui Aqui ele colocou Um resistor Seria Alguma coisa Para você Ajustar Sei lá Não sei nem Qual que é a função Desse resistor Aqui Não li o artigo Inteiro Na verdade Está falando Aqui Então está falando Tem todas as informações Que você precisa Aqui Ok E aqui A figura Do software Como é que Você carregar Uma imagem Tudo mais Ele dá Duas opções De software Aqui Ele dá Esse 3DP 3DP Burner Image Do G-Code E dá Esse outro Que é o Kanban Eu nem Baixei Esse Kanban Baixei logo O outro E aqui Ele deixa Um link Inclusive Para esse Cara Ele está No repositório Do GitHub Aqui 3DP É um software livre Realmente Eu fui lá Checar Beleza Então você pode Baixar lá Tranquilo Inclusive Se for o caso Eu deixo aí Na descrição Do vídeo Também Beleza Então você pode Baixar direto Eu vou abrir O software Aqui Então Para você Entender Como é Que funciona A parte De rasterização De imagem E criação Do G-Code Para poder Gravar Uma foto Aí Na sua Gravadora CNC Então Está aqui Vamos executar O software Aqui Está a interface Do software O que você Precisa fazer Em file Open Para carregar Um arquivo De foto Vamos pegar Esse aqui Pode ser Esse aqui Mesmo Que é Aquele Que eu já Tinha Feito Vamos pegar Um outro Novo Que aí Para não Falar Assim Ah Mas Não era Esse Não sei O que Vou pegar Uma imagem Aqui Vamos procurar Uma imagem Na internet Vamos pegar Aquela Marilyn Monroe Lá Pegar Uma imagem Da Marilyn Para a máquina Gravar Vamos escolher Uma Aqui Deixa eu ver Pode ser Essa daqui Essa vai Ficar Bonita É uma imagem Grande Vou salvar A imagem Como Como Colocar Aqui Na biblioteca De imagens Tá aqui Aqui a imagem essa aqui mesmo, vou cortar, não vou cortar nada não, vou cortar essa parte do corpo dela, vou deixar só essa parte aqui, pronto, deixa ela mais quadradinha, ok, e aí salvo. Então essa vai ser a imagem que nós vamos utilizar lá no nosso software. Tá aqui a imagem, só pegar e abrir, tá aqui ó, já mandamos a imagem pro software, então, o que fazer agora? Eu não vou alterar nada, mas se você quiser você pode mexer aqui ó, não vou alterar nada por enquanto, se você quiser você pode brincar à vontade, você pode rotacionar a imagem, espelhar, vertical, horizontal, você pode inverter a imagem, pode fazer o que você quiser aí, eu não vou fazer nada por enquanto. Aqui você vai definir o tamanho de saída da imagem, quantos milímetros você vai querer a imagem, ela já tá uma imagem tamanho quadrado, tá marcando aqui 80 milímetros por 81, só pra você ter uma noção, essa minha maquininha aqui é com fuso, é, com barra roscada, ela vai demorar numa imagem no tamanho dessa daqui, tudo vai depender disso daqui também, ó. Quanto menor for a resolução, mais tempo ela vai levar pra fazer a gravação. Então se você quiser uma foto perfeita, você vai deixar ela em 20 mais ou menos de resolução. Se você quiser uma foto mais ou menos, você vai deixar, melhor, desculpa, se quiser uma foto perfeita, você vai deixar a resolução em 10, 0.10. Se quiser uma foto mais ou menos, 0.20, por aí vai. Quanto maior a resolução, ou seja, quanto menor esse valor aqui, muito mais tempo vai demorar pra fazer a sua foto. No caso, essa foto aqui, por exemplo, se eu colocá-la na resolução de 10, ela vai demorar aí com essa minha maquininha, umas 6 horas mais ou menos, tá? Que foi o que eu usei nessa imagem aqui, ó, essa de baixo aqui. Acho que essa aqui eu fiz com 18 de resolução, que não demora muito tempo. Mas vamos lá, só pra você entender. Então eu tenho aqui a imagem dela, eu vou deixar ela com 20 e vou colocar, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar pequenininho, só pra gente ver como é que fica se 25 por 25. Ó, ficou pequenininha assim. Eu vou colocar desse tamaninho, vou pôr pra gravar pra gente ver o que vai acontecer. Vou deixar com essa resolução de 20 mesmo, ok? Aqui eu não mudo nada, que se eu mudar, ela dá uma pixelizada aqui na imagem, fica gravando pontinho, não é essa a minha intenção. Minha intenção é gravar com a resolução bacana. Então essa aqui vai ser. Vamos pra próxima guia que é Laser Profile. Aqui o que que acontece? Eu vou definir qual vai ser a potência mínima do laser e qual vai ser a potência máxima do laser. Se eu colocar esse valor aqui, ó, Maximum Power aqui em 1000, lá na saída PWM da... Do shield CNC, se eu colocar um multímetro lá na escala de corrente contínua, aí medir a tensão de saída. Lá no pino GND e Z+, Se eu colocar Maximum Power 1000, Quando eu mandar um comando S1000 lá no Gerbal, Eu vou medir lá perto de 5 volts. 5 volts pro módulo TTL é ligado potência 100%. Entendeu? Nesse caso aqui, ó, eu ajustei 50, a potência mínima, que é pra ele não desligar. Quando ele estiver movimentando, que não estiver gravando nada, ele não fica desligado. Porém, ele fica ligado com a potência muitíssimo baixa, em torno de 5%. Ok? E eu limitei o valor máximo em 550 aqui, ó. Ok? É... O que que acontece com 550? Quando ele encontrar pontos escuros aqui, por exemplo, nessa parte, Essa partezinha do colar dela, O comando S que ele vai receber no código é S550. Ou seja, ele vai mandar lá pro PWM da placa CNC Shield lá, 2 volts e meio aproximadamente. Entendeu? Então, esses 2 volts e meio, vai modular o driver TTL, Pra mandar só metade da tensão no módulo laser. Entendeu? E isso é que vai fazer ele variar a potência. Como vocês podem ver aqui, ó, Ele fala que os valores de escala de cinza, Vão interpolar entre o mínimo e o máximo valor de potência. Então, o software, ele tem um algoritmo que faz uma correlação, Ele mapeia cada pixel da imagem, Dá um valor pra ele entre 0 e 255, Onde 0 é o preto absoluto, E 255 o branco absoluto. E dentro dessa escala de cinza, Ele vai dar uma... Vai correlacionar o valor de escala de cinza do pixel Com a potência entre esses limites aqui. Ok? Então, beleza. Eu já configurei aqui, mínimo 50, máximo 550. E aí, eu venho aqui pra guia G-Code. A guia G-Code, Ele fala que... Ele pede pra você informar Qual é a velocidade que você quer gravar. Eu vou colocar 15 mil aqui, Vamos ver o que que acontece. Papai! 15 mil milímetros por minuto. Aqui, Ele te dá uma opção de... Alterar a letra de comando de potência do laser. No caso do GURBLE, O GURBLE entende a letra S Como... Alternar lá a potência PWM daquele pino Z+. Então, eu deixo como S aqui mesmo. E o sistema aqui, padrão de gravação, Você pode gravar de duas formas. Você pode gravar horizontal scanning Ou diagonal scanning. Em horizontal scanning, Só pra você ter uma ideia, Praticamente só o eixo X que vai trabalhar. O eixo Y, Ele vai andar... Ponto 2, De cada vez na escala, Na resolução de 0,20 ali, Ele vai andar ponto 2, De cada linha que ele passar. Entendeu? Então, praticamente só o eixo X que vai ficar trabalhando. Quando você coloca diagonal scanning, Vai trabalhar igual o eixo X e o eixo Y. Por quê? Porque ao invés de vir gravando assim, Ele vai começar a gravar assim. Ele vai ficar gravando assim. Então, pra fazer esse movimento, Eu trabalho junto o eixo X e o eixo Y. Beleza? Eu prefiro gravar ela na diagonal assim. Eu acho mais interessante. Ok? Esse engrave edge line aqui, Eu não sei pra que serve. Já deixei ligado, Já desliguei, Não vi diferença nenhuma. Tudo pronto, Tudo configurado. É só gerar o arquivo. Aí, ele pergunta aqui onde eu quero salvar. Vou salvar nessa pasta aqui. Vou colocar aqui, Marilyn. Vou colocar, Marilyn. Marilyn. Ok? E salvar. Bom, salvou. Beleza. Agora, nós vamos lá na pasta, Onde ele escreveu o G-Code. A gente. Ah, não é essa não. Não é outra. Oi. Oi, filha. Posso deixar um recado pra quem tá aqui no vídeo? Pode. Pode falar. Olha, gente. Eu vou recomendar um canal que eu acho muito bacana. O nome do canal. O nome do canal. Área secreta. O canal tem muitas experiências. É muito legal. Então, eu recomendo... Recomendo bastante o canal. E deixa o like também no vídeo do meu pai. Porque também é importante. Obrigado, filho. Valeu pelo apoio e pela força aí. Bom, pessoal. Voltando aqui, então. Então, eu vou encontrar o arquivo. Aqui, ó. Aqui, Marilyn. Marilyn. Cadê? Não foi esse, não. Cadê o outro? Não sei lá pra onde eu mandei. Deixa eu ver de novo aqui. Vamos de novo. Ah, eu já mandei. Ah, foi pra imagem. Desculpa. Mandei pro lugar errado. Então, vamos lá. Em imagens. E o arquivo está... Vamos abrir esse arquivo aqui. Só pra vocês verem aqui o que que ele escreve. Tá aqui, ó. O nome do arquivo. Marilyn. Criado agora. 29 de abril. 16, 14. Ele escreve aqui o cabeçalho. E ele dá um comando M5. Comando M5 é pra desligar o... O... O laser. Ok? Aí ele vai da origem, né? Na velocidade G0. Aqui, F15 é a velocidade do feed rate. Certo? E aqui ele liga o módulo. Só pra vocês terem a noção. Quando ele liga o módulo em M3. Ele está em X0, Y0. E S110. Significa que já nesse ponto. Ele tem um pixel pra gravar. E ele definiu que esse pixel aí. Ele tem que ligar o módulo laser na potência 110. Aí ele avança ponto 2. Como vocês podem ver, por causa da resolução que está lá na máquina. Ele avança ponto 2 em X. E depois avança ponto 2 em S. Ele sai de 110, vai pra 102. De 102, vai pra 106. Depois avança mais ponto 2 em Y. E vai pra 102. E aí você começa a perceber ele variando a potência aqui. S97, S95, S87, S93. E quando chegar num ponto que ele tem que engravar. Gravar alguma coisa que é muito preto, escuro demais. Você vai perceber o S perto de 550. Vamos ver se a gente acha algum aqui. Desculpa a tremedeira pessoal. Não tem um suporte pra colocar aqui. Pra fazer a filmagem. Então vamos lá. Vamos ver se a gente acha um ponto alto aqui. Aqui não vai achar. Aqui é muito começo. São muitas linhas pessoal. Agora aqui já começa. Eu tenho aqui S479. Já é um ponto com quase a máxima potência que eu defini lá. S469. Aí ele já começa. Então quer dizer. O segredo tá aí. Certo? Esse G-Code é que vai fazer a máquina trabalhar. Modulando PWM lá na entrada TTL do módulo controlador do laser. Vamos mandar esse programa pra nossa máquina então. E vamos ver o que acontece. Beleza? Deixa eu deixar ela preparada aqui. Bom pessoal. Já prendi aqui. Um pedaço de MDF cru. Tá aqui ó. Colei ele com a fita. Crepe por baixo. Já coloquei o módulo de volta. Ok? Então vamos começar agora aqui com o Universal G-Code Sender. Vamos abrir aqui o nosso programinha. E vamos conectar a nossa máquina. Tá conectado. Ok? Eu vou posicionar aqui o... O eixo Y. Cuidado que vai me movimentar aí. Tá? Movimentando aqui o eixo Y então. Pra colocar em uma posição legal. A altura já tá legal. O laser já tava regulado pra essa altura aí. Eu não mexo no eixo Z. O eixo X também já tá numa posição bacana. Ok? Então vamos carregar agora aquele arquivo. Vamos lá procurar o arquivo. Bom. Vamos lá encontrar o arquivo aqui. Ok. Ok. Vamos colocar aqui todos os arquivos. Pra encontrar aqui o arquivo. O arquivo é... Não sei nem onde tá. Perdi de novo. Ah não. Tá aqui ó. Aqui. Pronto. Vamos abrir. Aqui o arquivo. Esse aqui se você tentar visualizar. Você só vai ver um borrão branco. Porque não tem usinagem né. Então ele só mostra um borrão branco no tamanho 25 por 25. Como vocês podem ver tá aí ó. 24,80 por 25,20. É... Mas é aqui o caminho que ele vai fazer. Como vocês podem. Vai vir fazendo isso aqui ó. Então já temos ele aqui. No lugar. É... Eu já tenho... Eu vou zerar a minha máquina né. Zerar ela aqui. Ensetar a posição 0 dela. Eu vou ver como é que tá a velocidade da máquina. Eu tô 500 milímetros por minuto aqui. Eu vou... Vou colocar 600 milímetros por minuto. Aceitou. Também. E... Coloquei 600 milímetros por minuto. Ok. Já tô com o arquivo no jeito aqui. Ela andou um milésimo aqui. Eu vou resetar de novo 0. Ok. Dar uma verificada se a minha fonte do... Tá ligado? Não tá. Tá desligado aqui ó. Então eu vou ligar. O meu módulo laser. Ok. E agora é só... Vir aqui. E clicar aqui em enviar. Tá aqui ó. Já começou a gravar. Então... Vocês podem ver aí ó. Como eu disse. Agora eu trabalho os dois eixos né. O eixo X e o eixo Y. Então tá aqui. Ela praticamente não tá fazendo nada. Porque realmente não tem nada. Vamos ver se o... O foco é isso mesmo. Gostei esse aqui mesmo. Tá. 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 Deixa eu ver como é que tá lá. Previsão de tempo. Tá aqui ó. Aquele arquivo pequenininho. De 25 por 25. Tem uma previsão estimada aí. De 42 minutos pra gravar. Entendeu? Então pessoal. Assim. Acho que no comecinho aqui eu comi bola. No foco não tava ajustado muito bem também não. Depois eu ponho pra gravar de novo. Vou deixar a máquina gravando aqui. E aí depois eu mostro o resultado final. Beleza pessoal? Isso aí ó. Bom, tá aí. Ela terminou de gravar a foto. Como vocês podem ver ó. Dá pra ver o risquinho. Na diagonal aí da foto. Essa imagem que ela gravou. Tá medindo 25 por 25 aí. Essa imagem aqui ó. Desligar a flecha. Essa. Essa. Beleza pessoal? Então é isso aí. Respondendo a meu amigo aí. O Fabiano. Fabiano Canashiro. A máquina grava fotos. Como vocês podem ver. E aí. Se você quiser. Um trabalho mais rápido. Então você tem que desenvolver a sua CNC aí. Com módulo laser mais potente. Logo mais aí eu vou tá comprando um aí de. Uns 2 watts pelo menos. E eu vou montar uma máquina. Com 2 eixos só. Não vai ter mais o eixo Z. Eu faço ajuste de altura do. Do módulo laser. Com. Manípulo né. E aí. Ela vai correr aqui ó. No trilho do. Do perfil de alumínio. Com correia. Então ela vai gravar muito mais rápido. Com a potência de 2 laser. Tranquilo. Eu faço um desenho desse aqui ó. Em questão de. 5 minutos. Talvez nem isso. Beleza então. Bom Fabiano é isso aí ó. Espero ter. Esclarecido aí as suas dúvidas né. Com relação a. A máquina. Eu vou deixar o link. Pra baixar esse software aí no. Na descrição do vídeo. Beleza. Terminar aqui. Pronto. Bom. Desde já eu agradeço aí. A todos que tem assistido. Tem curtido os vídeos do meu canal aí. Tá. Vou deixando o meu forte abraço. Pra todos. Ok. Se você gostou. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Que. A gente vai sempre postar alguma coisa nova aí. E se você ficou com alguma dúvida. Poste aí nos comentários. Que a gente também. É. Sempre faz um empenho aí. Pra responder a todos aí. Os amigos. Beleza pessoal. Grande abraço então. Do Ney Ribeiro. Tchau. Tchau pessoal. Tchau. 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 Tchau.